Fala galera, sejam bem-vindos ao MT Cast, Not Milk High Protein especial em Floripa, diretamente da MT House, que também é apresentada pela Not Milk High Protein e patrocinada pela GUR de Gol, Fortice, Dynami, Care Club, Swim House e Avó. Então, aqui o primeiro gringo aqui com a gente, Luciano Tacconi. Tudo bom, Tacconi? Tudo bom, obrigado pela invitação. O papo vai ser um pouco em espanhol, mas a gente vai se entender. Tacconi, você estava falando, vamos falar um pouquinho, o que te trouxe até Florianópolis, por que você decidiu fazer o Ironman? Eu tinha algumas dúvidas de vir aqui, mas Eduardo Brás, meu coach, me convenceu de vir aqui, porque, bom, eu acho que é a prova Ironman mais importante da Sudamérica, é muita visibilidade para nós, atletas sudamericanos, então, bom, tem que estar presente, é uma prova que na Argentina é importante para nós, assim que, nada, eu acho que sim, tem que estar presente, sim ou sim. Você estava falando que você treina em Buenos Aires em um circuito de pedaço de um quilômetro e duzentos. Sim, 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 agora estou morando em Buenos Aires e estou treinando muitas de horas em um circuito de um quilômetro e duzentos, se chama circuito KDT e, bom, te contava que Martín Sturla fez um monte de preparações aí para o Ironman de Floripa e, bom, sabemos o que é Sturla. E você falou que o Ironman de Floripa é bem importante para os argentinos, a Argentina é o país que mais venceu, a gente está falando quatro do Sturla, um do Ezequiel e três do Oscar, esses são seus ídolos, esses atletas, você se inspira muito neles também para estar aqui e tentar fazer, continuar fazendo história com os argentinos? Sim, sim, sem lugar a dúvida, sobretudo, meus começos Oscar, porque, bom, eu comecei com distância de ITU, então, bom, meu primeiro ídolo, quando comecei, era Oscar, talvez a Martín Sturla não o veia tanto, porque meu objetivo sempre foi os Jogos Olímpicos, mas, bom, agora que me meti no mundo de larga distância, como que dimensiono o que fez Martín aqui no Brasil e, bom, sim, sem lugar a dúvida, esse aqui também são referentes importantes. ano passado você ainda fez prova de curta distância, né, distância Olímpica? ano passado, sim, fiz só o campeonato Pan-Americano, só três semanas depois de Hawaí e não foi a melhor ideia, não, 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 não andei tão mal, fiz um Top 15 para a preparação que pude fazer, na verdade, fiquei bastante confortável. e vamos falar então do Havaí, né, você foi o melhor Sul-Americano ali no Havaí, ficou contente ali com o seu desempenho, era, estreou, estava ali num big stage, num palco grande, como é que foi a tua prova lá? sim, contente com o resultado final, era uma competência que não sabia o que esperar porque nunca havia feito um Ironman, era o meu segundo Ironman e ao mesmo tempo é uma competência especial porque não se dá de ter tantos competidores de nível em um Ironman, e, bom, acho que talvez fui demasiado ambicioso ao começo da competência, paguei a segunda metade da bicicleta, mas por sorte pude conseguir fazer uma boa maratona. E essa temporada agora, o Shansai, não foi o resultado lá que você esperava, como é que começou esse teu ano de 2023? Começou um pouco difícil ao início, porque em janeiro estava com uma lesão em os autores, que não conseguia correr, mas consegui resolver, e com pouco tempo de preparação, fiz quatro competições, três competições em ITU, em Cuba e em Chile, depois o Challenge Porto Varas, que foi bastante bem, quedé quarto, e, bom, sim, acho que talvez não cheguei muito bem ao Oceansai, cheguei com muitas competências seguidas e pouca preparação, muito cansado, e depois, bom, o St. George faz três semanas, não andou bem também, acho que foi um pouco o bloco específico para o Ironman que me jogou uma mala passada. Perfeito. E agora falando de Floripa, você vem como o atleta de melhor ranking da PTO. O que você espera da sua prova no domingo, e quem você acha que são os top contenders aí, quem são os seus rivais? Bom, acho que nunca se pode descartar a ninguém, mas acho que talvez os máximos favoritos são Reinaldo, que ganou ano passado, sabe o que é ganhar aqui, Igor também, bom, Fernando Otoli também fez uma excelente prova e foi muito consistente em todos os Ironman que fez. então, bom, acho que são eles, e para mim quem é mais perigoso, como te comentava, nos 42 km de Sandre Lopes, então, bom, acho que a disputa vai estar com eles quatro. E você quer ser campeão nessa prova também? Vou fazer tudo o possível para fazer isso. Me sinto bem, com confiança, obviamente vou ir por isso. Meu objetivo principal é conseguir a vaga para Niza, mas, bom, sempre quero ganhar aqui. A torcida argentina vai ser grande aqui, tem muita argentina aqui, já passou pela casa aqui alguns argentinos. Eu falei até agora, o Tacone vem daqui a meia hora. Eu falei, Tacone, Tacone está aqui? Você acha, então, dentro do field ali, como é que você imagina, você estudou um pouco também da dinâmica da prova? Como é que você acha que vai ser natação? Ou se é um cara que fala, bom, eu sei quem são os concorrentes mais difíceis, não sei como a prova vai se desenvolver muito, mas eu sei quem são os caras que tem que ficar de olho. Você chegou a pensar nisso um pouco também? Sim, 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 sem lugar a dúvida, é parte da dinâmica da carrera dos competidores que existem. Sei que é muito importante ter uma boa natação. Acho que, bom, os quatro que te mencionei vão estar juntos até o final da natação e é importante estar aí. Porque, bom, todos sabemos que pedalear em um grupo, pedalear só pode marcar uma diferença e posso chegar a ficar fora de competência se não estou nesse grupo. E essa mudança da ITU para a longa distância, você se encontrou? Você acha que é a distância que você prefere? Ou prefere o mundo da ITU? O que você prefere? Ah, como gostar, me parece muito mais divertido a corta distância, mas acho que as minhas características como atleta são melhores para este tipo de provas. Eu acho que estou adotando muito rápido, já há pouco tempo. Eu tenho apenas dois Ironman corridos e acho que ter feito um bom desempenho entre os dois e acho que ainda tenho margem para melhorar. Bom, queria te agradecer por vir aqui falar com a gente. É o primeiro, como falei, o primeiro gringo que vem aqui e o motivo que eu também te convidassem. Eu acho que é muito bom um start list mais forte, porque além da PTO dá mais pontos, então é interessante, mas ganhar provas com um start list mais forte é melhor para todo mundo. A prova ganha, a torcida ganha, então foi legal ver o teu nome ali. Até brinquei que todo mundo que senta aqui eu falo, estou torcendo, estou torcendo. E os caras, você vai torcer para o Tacone? Eu falei, estou torcendo para o Tacone também, mas estou torcendo por uma boa prova porque eu acho que é aquilo. Se você faz, sei lá, sete horas e vinte e o Colute te venceu ou alguém te venceu, a história está sendo feita, a história do nosso esporte está sendo feita. Ou se você faz sete horas e vinte e vence, o esporte está sendo feito e isso é bom, todo mundo ganha. E eu acho que uma outra coisa que tem que acontecer também muito é a união da América do Sul, dos atletas profissionais da América do Sul, porque o esporte profissional ganha mais, se ficar todo mundo muito espalhado, é ruim, ninguém olha para a América do Sul, né? Sim, sim, é muito... Isso que está acontecendo aqui é muito importante para nós. A visibilidade que vocês nos dão, e sim, ter uma prova que tenha nível, acho que ajuda muito na região, não estamos tendo tantas provas deste nível, então quando há, temos que aproveitar, estar e brindar um bom espectáculo para que vejam o importante que é para o deporte. Exato. Galera, esse foi o MT Cash Not Milk, Hyproteinio Especial e Floripa com Luciano Tacconi. Valeu!